Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Bom dia gente Hoje nós vamos pra casa da minha sogra Primeiro passeio que nós vamos fazer lá Depois de ir Que nós chegou aqui pra morar Aí hoje nós vamos lá Vamos levar umas coisas que ela tinha pedido pra gente comprar Vem junto da mudança Aí nós vamos aproveitar a viagem, vamos levar essas coisas pra ela Outras coisas, né nega Que a nega Tinha repetido, não ia usar mais É, a gente vai ir Levar pra lá, se ela for prezar ela usa Senão ela dá outras pessoas É, verdade Que não ia usar mais, tem que Arrumar um destino pra elas Aí nós vamos levar lá pra casa dela Vamos carregar o carro agora E vamos pra lá Se tiver jabuticaba lá ainda, nós vai dar uma Uma olhada lá, né Comer naturalzinha lá no pé Na hora se tiver E vamos mostrando tudo pra vocês Bom, aqui nós já Botamos essa mercadoria aqui Que ela tinha pedido pra gente comprar Isso aqui vocês vão ver no vídeo dela Vocês vão descobrir o que é No vídeo dela Ela vai abrir lá e botar pra funcionar E vocês vão Ó, saber o que é Aí a nega já botamos aqui em cima Pronto, agora eu vou botar as outras coisas Isso aqui era um trapoé A nega separou aqui pra ela Pra levar pra lá Aí Depois que ela for usar ela usa Afinal, ela passa a conta de pessoa É Bora, há muito tempo aqui Ah, conhece, né As pessoas Conhece muita gente E ela vai saber quem precisa, né Aí já Aqui é um plano Não é? É É Tá me vendo Pra levar mais aí Pronto Tá feita a carrada Agora nós vamos pra lá E lá nós mostramos aqui Que nós vamos aprontar Já chegamos aqui Ó, na casa Da minha sogra E do meu sogro Nonó Minha sogra A senhora tá ali, ó Ajeitando as coisas na pia O pepino fazendo a salada É Muito bem O pepino já dá a horta, né Sandra? É Agora é gostoso, viu Pra passar a nega É O bicho fica crocante Zé em verdinho, né É É É uma delícia mesmo É É uma A pessoa é uma salada assadinha, né É A gente lá de casa mesmo Acho lá da casa de mãe Uma comida fresquinha, né Leve É Boca só Saboroso Nós já estamos aqui Já invadimos aqui a cozinha dela Pra almoçar já É Ali tá o fogão de len, ó O forno que a gente trouxe Tem até um vídeo aí Que a gente fez Trazendo esse forno Foi Que o fogão de lenço Instalaram aqui Ela disse que ficou bom Que só uma beleza Esquentando bem Não foi, Sandra? Ficou Já tem dois Fiz nele, hein Olha Que beleza É Que só uma beleza, hein, Etá Fez o fogo hoje de manhã, não foi? Foi Aça aqui, deixou de fogo E foi, né Foi E aça rápido também, viu É E ela Aça ligeirinha É Apoio ficou esquentando bem Meio, viu É Aquele da gente esquenta Mas demora que só uma beleza É Apoio isso aqui, meu Estou que ele aça Eu achei que tem uma cozinha muito É Sandra, cozinha muito Já fica tipo que nem esfria, né É Apoio é uma maravilha, viu Quentinho E o fosco é desses grandais, né, Sandra Faz tempo que não tinha bicho desse, viu Aqui não tem não, mesmo Aqui na rainha É quando eu vou pra pro conselho É, né Compre lá É É bem grandais os palitos desses fosco É, eu acho que é bom Pra não se queimar, né É Até esses curtinhos É verdade É A gente tem braço aqui, ó É Fica bom assim, ó Cozinha perto de casa Porque dentro de casa praticamente, né É Porque no inverno pra aquecer Fica bom que só a beleza Fica E aí, Mila E o almoço da avó, é bom? Ó É bom A avó faz do jeito que tu gosta, né Sem verdura, né É Sem verdura É É Gosta que só Beleza Pronto Nós vamos aqui almoçar Daqui a pouco nós vamos chamar alguma coisa É Vamos lá nos pés de Jabuticaba Ver se tem algum ainda É Pronto, agora eu tô indo aqui mais leca Dá uma olhada nos pés de Jabuticaba Aqui bem pertinho já É No terreiro de casa, né Lec? No terreiro de casa E a Alessandra Negaloura ficou lá mais Prozando mais Sandra E a Mila E a Mila E não, não Tem não nisso, né Lec? Tem não Tá muito Agora ele gerar a safra, né Ligeirinho Então, três dias já tá tudo perdido, né É Não está É verdade Não está de cair, né Esse é um pé meio novo, né Lec? Pelo jeito assim, né Não sou muito não, Bia Só que sou um pequeno, né É Ou assim, a pessoa vê o Oi? Tem três nessa noite aqui, né Três pés É, três pés Ih, mesmo É Tem isso aqui, maior, né É E ali é outra E outra ali é mesmo, três pés É Três pés E quando eles tão muito velhos As gaia dele é Aqui chega aquele engrangolado, né É E esse tá Que nem um gaia de uma goiabeira ainda Aí deve ter seus 20 anos, né Mas para o pé de jabuticaba é novo É novo, né É É É quando ele começa a botar, né É Dependendo do cujado É de 15 a 20 anos Dessa espécie aqui Que tem aqui na nossa região É de uma espécie chamada sabará Aí é esse prato Para botar Agora tem outras Uma híbrida que tem É mais ligeira E bota mais vezes no ano Se tiver água no pé dela Produz direto Produz direto, né Tá limpo também, tá E meio, ó Já comer, ó Tem uma aqui ainda É Pequeninha É ligeira demais, ó Tá com uns três dias, não foi? Que tu tirou mais santa ou dois dias? Que levaram lá pra casa Dois dias que nós já estamos lá Soxilitado, não foi? Foi Dois dias, já acabou a safra Bicho, é ligeiro Tem um bocado de pé que tem aqui, né? Tem um bocado Tem um bocado, mas Tem ali aí É Olha uma riqueza Um pé de rabo de cabacinho Pé de casa, viu? É Tem hora, mãe Eu já ia passando direto, ó Porque é uma lavoura muito Uma fruta muito É Perseguida, né? Assim O povo dá muito valor Aí se for Longe de casa O caba não chupa a primeira não Né? Foi desse aqui Tô vendo Já furaram os passarinhos E os saguinhos, né? Os saguinhos É bastante mesmo Muita mesmo, é É muito, é É Olha lá que não nasce não, né? Os pezinhos Não nasce não Até agora nunca nascemos Não é porque Cai assim o fruto E não nasce, né? E esses assim que nascem Às vezes é os passarinhos Que trazem a cimenta, né? É E esse não Filho, o que é que tem aqui, ó? Um orquídeo, ué? É Um orquídeo Essa coisa, né? É É Tá pra ser aqui também Tem? Eu já ia arrancar, ó É Olha É bom levar pra não vazar aqui Né? É Ajeitar Olha Assim nas sombras também Elas Mas não fica bonita a pessoa Que nem a pessoa cuidando, né? Ó, fica não, ué É, olha Eu vou botar aqui, ó Um monte, ué Três, né? É, três Aqui tem uma, ué? Vamos levar Essa aqui que tá mais Tá mais feia Pra nós cuidar dela Essa Segura aí, né? Com a roupa Tirar, né? É, vem tirar São bem agarradinhas, né? São Coisa linda, rapaz Isso aqui é fácil Ah, isso aqui é fácil Só botar num recipiente com casca de De coisa Casca de coco E ele? É Aí um estercozinho, uma coisa Pra se botar na terra não E se for botar na alguma pé de árvore É só Coisar assim, ó Amarrar, né? Com alguma coisa, né? É, e... E regrande botar na alguma... Tem um pouco de coisa que ela gosta Aquela... Que fozinha assim que tem na jaquira, né? Aquela... Tem, tem Esses nudos Elas gostam aqui só Aqui também já tá no HC, ó Legal 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 Do café, né? É Sem muito nutriente Eu vou levar ela também Já leva essa outra pra levar, viu? Tá certo, ali Essa aqui tá mais bonitinha, ó Ela já tá caindo também Tá Vou levar ela Olha essa negócio Que sabe, beleza Gosta, né? É Olha, tá raseca já Rapaz, olha que riqueza Vinha buscar uma coisa E encontrei uma outra, tá vendo? Encontrei uma outra, foi Foi Foi, foi a primeira E o outro tem ali embaixo É Tem mais dois aí, parece E é, né? É É mais dois aí Ah, só encolado quase, né? É, só bem pertinho do outro É, dá pra tirar esse menor aqui E botar no canto mais aberto Não inverso, né? Não inverso Mas Tinha vontade de tirar esse pau daqui Que tá muito perto de casa, né? Ah, entendi Aí vai abrir só É Só pra ele É Que eles tão sobriado mesmo Muito perto de casa, né? É perigoso, né? Perigoso E esse ano que nem deu essas Essas E são novos esses pés de pau, viu? São novos Apro crescem bem, né? É a questão que são crescedor mesmo É Até o pé de laranja crava aqui Não bota muita coisa não Mó da sombra Aí não bota não Não, tem algumas laranjinhas Pequenininhas Pouquinhas 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 Aí o sol chega neles Aí eles tão botar com força mesmo Já botam águazinha, né? Eles já botam, né? Mas Já Nós botam Mas no sol Bota mais E os frutos não crescem muito, né? Não bota sombra, né? É verdade É Tudo precisa do sol, né? É Tudo precisa do sol E do sol Verdade verdadeira Pois olha que maravilha Só que Ajeitar elas lá Aqui uns dias não é ver Eu vou botar lá naquele pé de jaqueira Que tem lá É mesmo? Né? Tem a jaqueira lá, né? Fica botando água E ajeitando elas Olha elas soltarem a flor Isso aqui era uma flor dela Isso aí, né? É, ó Tá vendo? Tá aqui, ó Tô Era o tal de uma flor dela De uma flor É Quer dizer que ela já é bem antiga, né? Ah, é Isso aqui também não tinha outra Já botou Já Já, tá vendo? É Foi uma maravilha, né? Bom demais Que bom foi Apoio já que nós não achamos que é mais rabotecaba aqui nos pés Nós vamos comer aquela com o meu Aqui ela trouxe Foi Foi Ele trouxe nós nem vimos Aí eu disse a Alessandra que nós vinha Olha se tinha rabotecaba aqui Ela disse, tá certo Mas se lá não tiver aqui já tem mais fácil Tá mais fácil, é Aí tá lá um balde cheio aqui na casa do Yalex De Sandra É um balde cheio lá de rabotecaba Já boticaba hoje? Já boticaba hoje? Aí nós vamos provar daquele todo já que não tem por aqui É, é verdade Pronto Pronto, lá nos pés não tinha Mas a minitura A mãe trouxe esse módulo Olha que maravilha Agora como são gigantes essas, viu? É, tem que ser bem grandona, né? Eu acho que não sei se é muito mais água ou tipo mesmo, né? É, é um monte Coisa linda, fica tão brilhando É Gigantona Foi uma fiat da gente que trouxe, o Alisson Foi, o Alisson Tá na casa de Vera que tem esse pé, né, Sandra? É É A dona Vera tem esse pé Aí achava que tinha muito lá, né? Aí nós dividiram um pouco, trouxeram um pouco aqui pra casa de Sandra Aí nós já vamos degustar ele aqui Aí foi hora lá nos pés que ainda tinha Mas com uma safra ligeira, né? É, ligeira Quando eu piscou oi, acabou-se Tá com uns dois dias que você ainda levou lá pra casa da gente Foi, aí é rapidinho É uma safra É bem cochona mesmo Cochona, cheia d'água? É É É Vocês vão levar também pra aqui, é, é muito Tem muito, é mesmo É uma maneira Tem bastante, viu? A coisa lá tá rachada, tá? Tá rachada E Vera tem outros filhos, né? Tem Ana, que mora na rua e tudo É, a próxima que você disse que Ana levou, Silvânia Ué, foi que tinha muito, é Tinha muito, é Esse já aqui meu putou pouco Putou pouco Putou pouco esse ano Mas tem meus pés novos, né Sandra? Tava olhando ali, mas lá tem uns pés novos É, é, né Esse outro é antigo, acho de 40, 50 anos Ah, é Esse de manhã, é É, por isso que eles colocam muito assim É mesmo? É Mas se for ficando mais velho A pessoa vê que a madeira dele já que nem madeira de goiabeira, né? Aquilo, Luisa É Esse outro antigo é cheio de monstro, né? É, é verdade É É Aí, depois vamos botando mais É Pronto, gente, o vídeo de hoje foi isso Espero que vocês tenham gostado Primeira visita aqui, a Cadu Meusulgo Dona Sandra e Nono A primeira visita, depois nós estávamos morando aqui, né? É A primeira visita foi hoje A gente estávamos gostando dessa maravilha Já almoçamos aqui E agora estamos lanchando essa maravilha Não se esqueça de ir lá no canal da Dona Sandra, viu? Que ela é sobrevida Conhecer lá Quem não é inscrito ainda, quem não viu os vídeos dela Vamos lá ver Esse dia ela vai botar Os vídeos dessa mercadoria que nós trouxemos É Mostrei mais no começo do vídeo Que eu não disse o que era Mas vocês vão ver no canal dela durante essa semana Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau